E teve outros acidentes também no final de semana aqui na nossa região. Antônio Carlos Moreira, de 41 anos, sofreu ferimentos graves, depois de se envolver em um acidente na PR-090, entre Sertanópolis e 1º de maio. Ele foi socorrido pela equipe médica do SAMU e foi levado ao hospital universitário. Antônio Carlos sofreu um trauma de crânio e de face e precisou ser entubado pela equipe médica. Ele corre risco de morte. Já na PR-445, outro acidente foi registrado. A colisão foi entre essa moto e o carro que cruzou a preferencial. Apesar do impacto, ninguém ficou ferido.